Rever fotos antigas é tão prazeroso quanto relaxante. Mesmo que nos anos 1990, tirar uma foto não fosse algo tão simples como hoje, ainda assim podemos encontrar fotos que nos fazem pensar. Onde eu estava com a cabeça quando fui fazer essa pose? Essa foto aqui deve fazer minha tia pensar isso. E eu me lembro claramente do dia em que tirei essa foto. Estávamos em 1995 e minha tia estava preparando um patê de salsicha. Um patê bem simples, que consistia apenas em amassar algumas salsichas com um pouco de maionese. Foi aí que eu apareci com a minha máquina e ela resolveu posar com... Uma das salsichas? É, minha gente, naquela época não dava pra deletar a foto. E eu fico aqui pensando, qual terá sido a reação de quem revelou essa foto? E em homenagem àquele patê de salsicha que minha tia fez, eu trago hoje pra vocês uma versão evoluída do patê. Com vocês, o patê de salsicha de 1995, turbinado. Vale lembrar que as quantidades de todos os ingredientes dessa receita podem ser alteradas de acordo com a sua preferência. E agora, chega de Lero Lero e vamos à receita. 500 gramas de maionese, 6 salsichas, 3 colheres de molho de alho, salsa e cebolinha a gosto. O primeiro passo é cozinhar as salsichas até que elas dobrem de tamanho. Depois, é só bater todos os ingredientes no multiprocessador ou no liquidificador. Eu gosto do patê assim, um pouco mais consistente. Mas se você preferir, pode bater até ele ficar mais pastoso e uniforme. Se você quiser, pode substituir as salsichas por uma ou duas latas de sardinha. Canapé de patê de sardinha fica muito gostoso. Não tem erro! Os patês de salsicha ou sardinha fazem um maior sucesso. E é isso aí, pessoal! Pensem duas vezes antes de fazer uma pose para uma foto. Vejo vocês na semana que vem! Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.